O ministro participou no Rio de Janeiro de uma reunião com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados criada para fiscalizar a situação de hospitais federais. Representantes dos conselhos profissionais de medicina, enfermagem, nutrição, fonodiologia e odontologia também estavam no encontro. Os trabalhos da consultoria serão concluídos em dezembro e ajudarão na indicação dos perfis de cada instituição. O governo federal investe 3 bilhões e meio de reais anualmente na rede de hospitais federais do Rio de Janeiro. Pretende que essa rede produza mais serviços de melhor qualidade, mais atendimento à população. E para isso contratamos uma consultoria especializada do Hospital Ciro-Libanês que está nos produzindo relatórios que nos permitem tomar decisões gerenciais adequadas no sentido de melhorar o atendimento de saúde à população do Rio de Janeiro. A especialização dos hospitais permitirá que nós possamos contratar as pessoas certas para cada hospital.